Você já tem uma assinatura eletrônica para facilitar sua vida digital? Vamos mostrar como você pode criar a sua assinatura eletrônica no portal gov.br. A assinatura eletrônica permite que você assine um documento em meio digital a partir de sua conta gov.br, dando a ele a mesma validade que um documento com assinatura física. O primeiro passo é acessar o site do governo que está em nossa descrição. Mas, antes de começar, você precisa ter uma conta no gov.br, ter o aplicativo gov.br em seu celular e saber se sua conta está habilitada para assinatura digital ou não. Se você não tem uma conta no gov.br, o vídeo do Card Assi me ensina como fazer. E se você não tem o aplicativo, baixe no link em nossa descrição. E sobre se sua conta está habilitada, o que determina isso é o nível de confiabilidade da sua conta, ou seja, se ela já foi validada por algum dos meios. Reconhecimento facial realizado pelo aplicativo gov.br, bancos credenciados e certificado digital. Você pode verificar no link em nossa descrição se sua conta está apta. Com todos esses requisitos resolvidos, vamos começar? Mas não esqueça de dar o like e compartilhar para quem precisa dessa informação. E qualquer dúvida ao longo do processo, por favor, deixe nos comentários. Então, acesse o link do Portal das Assinaturas na descrição, onde se inicia o processo da criação da assinatura. Após o login, você será direcionado para a tela de Assinatura de Documento, e você clica em Autorizar. Você entra na tela onde seu documento já pode ser assinado. Clique em Escolher arquivo e selecione um arquivo do computador, celular ou tablet. Os arquivos devem ter a extensão .doc, .docx, .pdf ou .odt. Clique no documento para definir onde sua assinatura vai ser posicionada. Em seguida, clique em Assinar digitalmente para validar a assinatura. Na janela dos provedores de assinatura, clique em Usar gov.br. Em seguida, insira o código enviado para o seu celular dentro do aplicativo gov.br. Após inserir o código, você verá uma mensagem de sucesso e será direcionado para a página de onde poderá baixar o documento assinado. Para consultar as assinaturas, acesse o portal de assinaturas e adicione um arquivo que já foi assinado. As assinaturas serão listadas próximas ao documento no campo Assinado digitalmente por. Também é possível consultar as assinaturas do documento de outros leitores de PDF. É isso! Não esqueça de se inscrever no canal e checar os outros vídeos da série. E para se manter atualizado, nos acompanhe em nossos outros canais. Obrigada e até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!